Dos filhos destes sonhos, mães gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Amaury, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 35-2012, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre participação do município de Aguaí nos jogos regionais realizados em Atibaia, São Paulo. A resposta do requerimento do vereador Serginho está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 36-2012, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações sobre a festa da laranja. O referido ofício também está à disposição dos vereadores na Secretaria. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 38-2012, de autoria do vereador Adalberto Facina, que solicitou informações sobre a construção do teatro municipal. O referido ofício... Questão de ordem, senhor presidente? Pois não. Eu diria licença para ler na íntegra a resposta ao requerimento. Pois não, vereador. Pois não. E aí Obrigado. De início, o presidente da Câmara, Pedro Biaso Filho. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a esta igreja Casa de Leis as anexas e informações prestadas pelo setor de compras e licitações da Prefeitura. Sem mais, para o momento e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveitamos para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Vou ler, então, o ofício do Departamento de Compras dirigido ao Prefeito. Senhor doutor Prefeito Municipal de Aguaí, Aguaí, 30 de agosto. Requerimento 38, 2012, Câmara Municipal de Aguaí, assunto e informação sobre construção do teatro municipal. Senhor prefeito, em atenção ao requerimento em epígrafe, temos a informar o que segue. 1. A empresa vencedora da licitação para a construção do teatro do Departamento Municipal de Educação foi a empresa João Dionísio de Antrade e Companhia Limitada. 2. O valor do contrato firmado para a execução dos serviços de mão de obra foi de R$ 766.667,88. 3. O processo licitatório encontra-se à disposição dos nobres vereadores para consulta junto ao setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Aguaí. 3. Sem mais para o momento, aproveito para retirar meus protestos de elevada estima e consideração de seu aparecida dos Reis, gerente do setor de compras e licitações. 3. O referido ofício está à disposição dos vereadores. 3. O referido ofício está à disposição dos vereadores. Resposta do requerimento, então, de autoria do vereador José Lázaro, informações sobre a aquisição de cartuchos. Diz o senhor secretário, faça a leitura da íntegra. Eu peço permissão, senhor presidente, para ler apenas o ofício do senhor Dirceu Aparecido dos Reis, que é o gerente do setor de compras, no qual ele informa. Excelentíssimo senhor Gutemberg Adran do Oliveira, digníssimo prefeito municipal de Aguaí, Aguaí, 30 de agosto de 2012. Referente requerimento 33-2012, Câmara Municipal de Aguaí. Assunto, informação sobre aquisição de cartuchos. Senhor prefeito, em atenção ao requerimento em epígrafe, temos a informar o que segue. A empresa Janaína Paiva Serrano M.E. não venceu nenhum processo licitatório para fornecer cartuchos à Prefeitura Municipal de Aguaí. Portanto, não temos como disponibilizar cópia de procedimento licitatório. informo ainda que as vendas efetuadas pela referida empresa a esta Prefeitura se deram através de dispensa de licitação nos termos da Lei Federal 866693. 2. Segue documento solicitado. 3. A solicitação dos serviços compras é feita pelos diretores de departamentos e chefe de setores. 4. Não foi efetuada nenhuma compra de papel sulfite das referidas empresas, portanto, não tendo como disponibilizar demais informações solicitadas. 5. Sem mais, para o momento, aproveito para retirar meus protestos de elevada estima e consideração. 5. Respeitosamente, dir seu aparecido dos Reis, gerente do setor de compras e licitação. 5. Respeitosamente, diram. Não precisou de licitação. Não precisou de licitação. O referido ofício será arquivado e está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Pois não? Então, o ofício do Executivo, resposta ao requerimento número 34, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus, informações sobre a empresa ConstruBras, construtora limitada, pedido para ser lido na íntegra, foi concedido. Novamente, eu peço licença ao senhor presidente para ler a resposta do senhor Dirceu, Aparecido dos Reis. Aguaí, 30 de agosto de 2012, requerimento 34 de 2012, Câmara Municipal de Aguaí, assunto, informação sobre a empresa ConstruBras, construtora limitada, EPP. Senhor prefeito, em atenção ao requerimento em epígrafe, temos a informar o que segue. 1. Segue cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a referida empresa. 2. Segue relatório de gastos conforme solicitado. 3. Segue relatório fornecido pela empresa ConstruBras, contendo a quantidade enorme dos funcionários conforme solicitado. 3. Sem mais para o momento, aproveito para retirar meus protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Dirceu, Aparecido dos Reis. 3. Segue, aparecida a fim. 3. Segue relatório a fim. 3. Segue relatório para retiraram seusores para retirar meus protestos. 1. Segue relatório aFL. Bem, total de pagamento efetuado à Construbras durante o ano de 2011. R$ 774.980,64. Total pago à empresa Construbras, construtora limitada, no ano de 2012 até o dia 3 de agosto de 2012, R$ 519.886,08. O referido ao ofício está à disposição dos vereadores na Secretaria desta Casa. A resposta do requerimento nº 37, 2012, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, sobre a empresa Norma, aparecida Nalin Rabelo. Aguaí, 30 de agosto de 2012, referente requerimento nº 37, 2012, Câmara Municipal de Aguaí. Assunto, informação sobre a empresa Norma, aparecida Nalin Rabelo. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento em epígrafe, temos a informar o que segue. A referida empresa participou dos seguintes processos solicitatórios. Convites 25-2010, 43-2010, 49-2010, 51-2010, nº 1-2011, 24-2011, 41-2011, 47-2011, nº 1-2012, 18-2012, 19-2012 e 21-2012. Os processos solicitatórios encontram-se à disposição dos nobres vereadores para consulta junto ao Departamento de Compras da Prefeitura. 3. Segue razão dos pagamentos conforme solicitado. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente de seu aparecido dos reis. No ano de 2010, foi paga a firma, norma aprovada, aparecida na Alin Rabelo, ME, o total de R$ 289.253,99. No ano de 2011, foi paga a mesma firma, a quantia de R$ 288.058,61. E no ano de 2012, foi paga a mesma firma, norma aparecida na Alin Rabelo, a importância até 12 de julho, de R$ 225.106,48. O referido ofício está à disposição dos vereadores na Secretaria desta Casa. Comunicado da Caixa Econômica Federal. Notifica sobre recursos financeiros sob bloqueio. O referido do comunicado será arquivado na Secretaria desta Casa. Está à disposição. Aparecer número 92-2012 da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei 53-2012, que cria e autoriza a implantação do condomínio residencial de interesse social e da outras providências. Programa Minha Casa Minha Vida. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 94-2012, Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei 54-2012, que cria o Centro de Educação Ambiental de Aguaí, no âmbito do Departamento Municipal de Educação e da Outras Providências. Aparecer número 96-2012. Aparecer número 96-2012, Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei 56-2012, que cria a medalha do mérito esportivo e da outras providências correlatas. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 98-2012, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei 51-2012, que dá nova redação ao parágrafo 1º do inciso 1º, do artigo 1º da Lei Municipal 2239, de 11 de março de 2010. Antes de encaminhar esse projeto, eu queria fazer uma consideração do Tribunal de Contas, que vai de encontro a esse projeto. Considerando que o despacho do Conselho, relator Antônio Roque Cittadini, no processo TC, Tribunal de Contas, 000-767-010-12, apontando falhas no processo de licitação número 18-2012, e notificando a Prefeitura Municipal de Aguaí, o Prefeito Municipal, a empresa contratadas e demais interessados, que, no prazo de 30 dias, tome conhecimento do contido nos autos e apresente as alegações que for do seu interesse. Em cima disso, coloco em votação a suspensão do projeto número 51-2012, por tempo indeterminado, até que o julgamento pelo Tribunal de Contas, aprovando o processo de licitação que contratou a empresa para execução de obras no valor de R$ 6.090.803,52. Então, eu coloco em votação o pedido de prazo indeterminado até que seja julgado no Tribunal de Contas, que eu coloco, então, peço que esse projeto seja por tempo indeterminado por causa das falhas do processo. Eu coloco em votação os vereadores que forem favoráveis ao pedido... Pois não. Pois não. Sr. Presidente, mesa diretora, senhoras e senhores, eu gostaria, Sr. Presidente, que houvesse uma explicação melhor sobre esse assunto aí, porque, pelo que eu estou percebendo, os colegas aqui também não entenderam, né? É o seguinte, o Tribunal de Contas encaminhou tanto a essa Câmara Municipal como ao Prefeito Municipal e também afirma que ganhou a licitação no valor de R$ 6.090.803,52. A firma denominada Construtora Cristam Limitada, a Prefeitura Municipal, através do seu prefeito, Gutenberg e Águia Oliveira, notificou, então, foi notificado através do Tribunal de Contas que, considerando as falhas apontadas pela Unidade Regional de Araras, o R$ 10,00, no relatório de folhas 245, 255, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual, nº 709,93, notifico a Prefeitura de Aguaí e o responsável, Sr. Gutenberg e Águia Oliveira, Prefeito Municipal, bem como a contratada e demais interessados, para que, no passo de 30 dias, tome conhecimento do contido nos autos e apresente alegações dos seus interesses. Autorizo vistas, extrações e cópias das partes interessadas. Publique-se. Então, o que aconteceu? A respeito dessa licitação, que esse projeto tem parte interessada, se a gente aprovar esse projeto, a licitação foi feita e foi apontada o falhas dessa licitação. Eu acho que a Câmara Municipal é um órgão para fiscalizar, sendo que a gente pode aguardar o parecer do Tribunal de Contas. Eu estou pedindo a suspensão por tempo indeterminado até que arrumem as falhas apontadas. A partir desse momento, a qualquer hora que for sanadas as falhas, eu acho que essa Câmara volta a votar o projeto. Isso eu estou fazendo um pedido e vou colocar em votação. É simplesmente isso. É uma falha apontada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, mesa de diretor, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Que obra que é essa daí? Das casas populares. E antes de iniciar, o Tribunal de Contas, já considerando falhas apontadas na licitação. Então, eu acho que a Câmara Municipal tem a obrigação de fiscalizar. Como nós recebemos essa documentação do Tribunal de Contas, eu estou fazendo o pedido que seja suspenso temporariamente esse projeto até que sejam sanadas as falhas apontadas para o Tribunal de Contas. Pois não, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. O senhor poderia suspender a sessão por cinco minutinhos para a nossa bancada dar uma analisada? Pois não, a sessão está suspensa. Obrigado. Obrigado. Obrigada. É. Você não dá um xerox para dar uma entrada para isso aí? É um xerox, você providência um xerox. Por quê? Eu nem tenho, isso nem vem na minha mão, é tudo mesmo. Você pode fazer algo? Não. Não, não, não. Não, não. O Tiago. O Tiago. O Cezinho, eu quero avisar que o Amor, ele vai falar que nós somos contra a Câmara Popular. Então, já que você vai falar, você fala o seguinte. O prefeito, para começar a Casa Cultural, é só regularizar a licitação e acabou que está errado. Regulariza e acabou. Não tem nada a ver com essa lei. Depende só dele de fazer uma licitação correta. Acabou. Não tem nada a ver com essa lei. 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 E aí 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 Reabrindo nossos trabalhos Então o pedido de suspensão do projeto Continua em discussão Com a palavra a vereadora Mauri Senhor presidente Senhoras e senhores Eu gostaria só de fazer um comentário Sobre a suspensão desse projeto No qual a gente estava se inteirando agora Do que se trata esse assunto Que é com relação às casas da CDHU A regulamentação dos lotes Das casas da CDHU O tribunal de contas Ele está questionando O processo listatório Ou seja A prefeitura já está ciente disso Inclusive O prefeito se colocou à disposição De mandar cópia já Desses apontamentos O que que existe? Existe uma tabela de referência De preços que é fornecido Quando se faz essa licitação E foi usada a tabela de preços Fornecida pela CDHU E são vícios sanáveis Eu particularmente Vou respeitar a opinião de cada um Mas não sou a favor Não sou a favor Da suspensão por tempo indeterminado De um projeto de interesse popular Eu não sou a favor Porque Esse projeto que está sendo suspendido Que o presidente Está propondo a suspensão Hoje Eu particularmente acho Eu não concordo Eu não concordo A gente pode Dar andamento nesse projeto Na minha opinião E eu não sou a favor da suspensão Por que? A regulamentação desses lotes Junto ao cartório Não tem absolutamente nada a ver Com o processo de licitação Se o tribunal de contas julgar Que haverá uma necessidade De uma nova licitação Haverá uma nova licitação Eu não posso aqui concordar Com a suspensão de um projeto De interesse particular Esse é meu parecer Essa é minha opinião Vou continuar colocando esse projeto Só que antes Eu só queria dizer o seguinte Que o maior interesse desse projeto Eu acho que Além da população É a gente saber Que não está sendo Feito coisa errada Se o tribunal de contas Apontou uma irregularidade Eu acho que a Câmara A função da Câmara É fiscalizar Se tem meios Para segurar esse projeto Eu acho que a gente Tem que fazer isso Agora Vai da consciência De cada vereador Cada vereador Vota da maneira que quiser Continua Em discussão O pedido Com a palavra Vereador Tiago Seu presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu tinha pedido A suspensão Da sessão Para a gente Dar uma olhadinha Aqui no despacho Do conselheiro relator Antônio Roque Cittadini No que diz respeito A essa Apontamento Que ele deu Na licitação Então trata-se Do seguinte Acho que é legal A gente ler O que foi discutido Ali Com a nossa bancada É o seguinte É um processo De licitação Onde o contratante Prefeitura Municipal De Aguaí A contratada A construtora Crícita Limitada A licitação É uma concorrência Número 2 De 2012 Contrato Número 18 De 2012 Onde a contratação De empresa Especializada Para execução De obras De construção De 120 Unidades Habitacionais De empreendimento Denominado Aguaí Com fornecimento De material E mão de obra Conforme o convênio Junto a CDHU O prazo De 24 meses O valor 6.090.803,52 O responsável O responsável pela contratação De Aguaí De Aguaí O responsável O senhor Esses apontamentos E nem temos Em votar Em votar Em votar um projeto Nesse sentido De 6 milhões Com apontamento Desse jeito Né O projeto É só O projeto É só O pedido Do presidente É só Uma suspensão Para sanar Para a gente Tomar conhecimento Do que está acontecendo Se vier Se vier O apontamento Do tribunal Depois do apontamento Que está tudo ok Presidente Põe para votar O projeto Imediatamente Não vai ter problema Nenhum De votar esse projeto Se chegar amanhã Se chegar na quarta-feira Se chegar semana que vem Ou o dia que for E tiver que vir aqui votar Eu me prontifico De vir aqui votar Eu acho que a minha bancada Também vem votar A hora que quiser Só não dá para votar Com esses apontamentos Do jeito que está aqui Tá bom Obrigado a todos Só para deixar mais claro Mais uma vez Esse projeto Já está indo Para a ordem do dia Da próxima sessão Isso vai ser votado O requerimento Que eu fiz Da suspensão Se aprovado O pedido de suspensão Assim que for Que for Sanada Essa dúvida Esse projeto Já entra em votação Na próxima sessão E se ele For rejeitado O meu pedido Hoje Ele já vai para a ordem Do dia Da próxima sessão Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Então O requerimento De autoria do vereador Pedro Bias do Filho Suspendendo O projeto de lei 53 e 51 2012 Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com o voto contrário Do vereador Amaury Então Esse projeto Encontra-se Na pauta Da ordem Do dia Assim que forem sanadas As divergências Com o tribunal De contas Certo É isso Pode pegar A minha pauta Não está mais aqui não Ah está aqui Eu já achei Secretário Faça a leitura Das indicações Para a gente Indicação 312 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicita A instalação De placas Indicativas Dos bairros Em todos os pontos De acesso Da cidade E na área central Indicação 303 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita A criação De escola Municipal De esportes Em Aguaí E estudos Visando a concessão De bolsa Atleta Para os alunos Carentes Indicação 314 2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita Marcação De consulta Com nutricionista Para os alunos Da rede municipal De ensino Visando o controle De obesidade Infantil Indicação 315 2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita Disponibilizar Funcionário Para realizar Entrega De medicamentos Em domicílio Para idosos Acima de 70 anos Indicação 316 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita Implantação De projeto Café do Trabalhador Em Aguaí Indicação 317 2012 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martuz Solicita Retirada De lixo Em túlios Da rua Rubens Ferreira Braga Esquina Com arruga Hugo Serene Bairro Siriri Indicação 318 2012 Vereador Luiz Antônio Milanês Pois não Pois não Pedir para o senhor secretário Que faça a leitura Indicação 312 2012 Senhor presidente Considerando diversas reclamações de moradores da Vila Regina e mediações com relação aos vagões de trem que ficam estacionados na passagem de nível entre os bairros Vila Regina e Vila Braga Considerando a grande dificuldade de atravessar esse trecho da linha férrea que dá acesso aos citados barros uma vez que frequentemente há vagões parados na linha Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto à Vale FCA Ferrovia Centro Atlântico e empresa responsável por este ramal para que envide estudos no sentido de construir uma passarela para pedestres na mencionada passagem de nível Indicação 319 Indicação 319 2012 Senhor presidente Considerando que a Vale Ferrovia Centro Atlântico está instalando obstáculos nas passagens de pedestres existentes na linha férrea Impedindo o trânsito de cadeirantes, senhoras com carrinhos e bebês e ciclistas Considerando que tal fato tem prejudicado seriamente grande parte da população residente nos bairros Vila Reder, Vila Nova e outros No que diz respeito ao acesso à Santa Casa e pronto-socorro para atendimento médico Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto à Vale, empresa responsável pela linha férrea solicitando estudos no sentido de retirar os obstáculos instalados nas passagens de pedestres na linha férrea ou que construa uma passarela para pedestres no local Indicação 322 2012 Considerando diversas reclamações de moradores da rua 7 de setembro na Vila Paraíso Principalmente aquelas que moram em frente ao local onde se abriu uma passagem de veículos para acesso ao parte Interlagos Considerando que é desejo dos moradores a instalação de um portão de acesso ou asfalto no local Tendo em vista a grande quantidade de poeira ali existente O que tem incomodado seriamente principalmente os moradores idosos do bairro Indico ao senhor prefeito municipal que envide estudos no sentido de atender mencionada reivindicação As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra a vereadora Mauri Senhor presidente Quero parabenizar aqui o vereador Luiz Antônio Milanese pelas indicações Bacana, Milanese E fazer um comentário sobre essa atitude que a FCA está tomando ali na altura da Vila Reder Naquela passagem ali Eles colocaram ali uns dormentos obstruindo a passagem das pessoas É óbvio que quando a gente vai fazer um comentário A gente tem que primar muito pela veracidade das informações que a gente explana aqui no plenário A gente saiu da última segunda-feira aqui dessa sessão com vários moradores reclamando Estivemos lá eu, o vereador Cezinha, o vereador Landiva E detectamos que eles estão obstruindo a passagem ali O que nós fizemos? Momentaneamente, no dia posterior, a gente fez contato com o engenheiro responsável na FCA Do porquê que estava sendo obstruída aquela passagem Uma vez que nós temos a linha ferra cortando o nosso município E aquilo acaba sendo um facilitador para os moradores da Vila Reder Todo mundo está acostumado a passar ali Todo mundo ficou revoltadíssimo com aquilo Cabe deixar claro que a prefeitura não foi oficializada sequer Por parte da FCA desse procedimento Até porque aquele espaço físico da FCA é uma concessão federal Porém, a grade é patrimônio público A gente entende que a FCA teria por obrigação Está comunicando, oficializando o departamento de engenharia da prefeitura Para que em conjunto com a prefeitura fosse tomado as medidas cabíveis A gente sabe e respeita o trabalho da polícia militar A gente sabe que isso é um clamor da polícia militar Porque eles alegam que ali é uma rota de fuga Ou seja, se eles estão perseguindo alguém, uma motocicleta E essa motocicleta consegue passar daquele local para o outro lado da linha ferroviária Acabou a perseguição Então a gente entende e respeita Porém, nós temos que criar um denominador comum A população está revoltada com isso Eu tenho convicção que todos os vereadores dessa Casa de Leis Estão imbuídos em fazer uma moção de repúdio Dentro das normas da lei E respeitando os aspectos da segurança também da polícia militar Eu, particularmente, acho que a saída ali para os moradores da Vila Reder, da Vila Bom Gosto Que usam diariamente aquilo ali Que não são poucas pessoas, são muitas pessoas que passam por ali Eu acho que a saída Se o problema é que aquele local é uma rota de fuga para as motocicletas O que eles não podem impedir é o direito de acessibilidade dos cidadãos aguaianos O direito de ir e vir Os cadeirantes, os carrinhos de bebês, os ciclistas Não podem ser impedidos de passar por ali Então, aquilo que está sendo feito Está sendo feito de forma aleatória De forma abusiva E de forma errada O correto, na minha opinião Seria ser feito como foi feito aqui no Parque Interlagos Ao redor da lagoa Foi proibido o trânsito de motocicletas Porém, os cadeirantes conseguem entrar Em respeito aos cadeirantes, aos deficientes físicos Os ciclistas conseguem entrar Os carrinhos de bebê conseguem entrar com naturalidade E o que foi feito? É simples É uma mureta de 50 centímetros em L Não dá para passar uma moto em L Então, eu acho que nós, vereadores Deveríamos nos unir Essa é a minha opinião pessoal Não sei a opinião aí do resto dos vereadores Nos unir Paralelo a uma atitude da Prefeitura Com relação ao Departamento de Engenharia Que também está em contato com o engenheiro responsável da FCA Por essa atitude aleatória e abusiva que foi tomada Porque nós não podemos Ninguém tem o direito de impedir Os cidadãos do direito de ir e vir A ideia principal naquele local para finalizar E o correto Seria abrir uma passagem em definitivo Para veículos Seria um facilitador Porque todo mundo não precisaria vir aqui embaixo O que que acontece? Há uns dois ou três anos atrás Nós já fizemos essa tentativa De abrir uma passagem ali Que é uma reivindicação dos moradores da Bom Gosto E da Vila Rede A gente está preocupado e quer trazer melhorias para eles Porém, qual foi a resposta que nós tivemos? Para abrir uma nova passagem lá naquele bairro Teria que fechar uma na altura da Vila Regina E nós não podemos fechar uma passagem na Vila Regina A última, por exemplo, que seja Por quê? Aquela ponte que dá acesso ao bairro Cidade Nova Veículos com uma determinada altura Não passa Por exemplo, ambulância não passa ali E como que nós vamos fechar uma passagem lá Para abrir uma outra na Bom Gosto? E se a ambulância precisa socorrer um cidadão Que está passando mal lá, por exemplo E o trem está fazendo a sua manobra na linha ferroviária As pessoas vão ficar represadas dentro do bairro Então é um assunto complicado É um assunto complexo O correto seria abrir essa passagem Mas, infelizmente, a FCA tem determinações Normas de segurança Que, infelizmente, não autoriza ser feito dessa forma Porém, da forma que foi feita Foi feita de forma abusiva, aleatória E tem que ser corrigido Nós estamos intercedendo junto à FCA Para que eles retirem aqueles doimentos Se é uma reivindicação da Polícia Militar No qual nós respeitamos o trabalho E zelo pela segurança de todos os cidadãos haguaianos Ok, vamos apoiar Mas vamos fazer de forma correta Não podemos impedir passagem de cadeirantes Não podemos impedir passagem de ciclistas Não podemos impedir passagem de carrinhos de bebês lá Essa é a minha opinião E o que depender de mim A gente está comprometido em melhorar isso aí E reverter essa situação E para finalizar, deixando claro Porque agora é a época de eleição Vai falar, olha, o prefeito Prefeito não foi nem notificado sequer disso E o prefeito está agindo junto ao departamento de engenharia Para que esse departamento consiga reverter Junto à engenharia da FCA E para que seja feito da forma correta E que venha a desagradar o menos possível os cidadãos haguaianos Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Tiago Só para complementar o que o vereador Amaury falou Hoje a FCA trabalhou lá o dia inteiro O pessoal da FCA estava trabalhando lá nessa passagem Eu acho que isso já está resolvido Eles já fizeram a passagem O acesso para cadeirante Para carrinho de bebê E a passagem de pedestre Acho que vai ficar proibido mesmo É só a passagem de moto O resto está tudo Vai dar para passar bem Porque eles mexeram lá hoje o dia inteiro Quem teve oportunidade de passar ali naquela rua hoje Deu para ver o pessoal da FCA trabalhando lá Então acho que esse assunto está resolvido Perante A semana passada sim eles fecharam Bem fechado Lá não dava para passar ninguém Mas agora Ontem E hoje Hoje sim Trabalharam bastante lá Eu vi eles colocando Fazendo em volta Um jeito lá que dá acesso Para todo mundo passar Carrinho de bebê Cadeirante E o PDS Dá para passar lá Legal Já está resolvido Mas aprofundando ainda mais Nesse assunto de linha Da linha ferra do trem É importante ressaltar E frisar Que o prefeito Se eu não me engano No ano de 2010 Entrou com o pedido Da retirada da passagem Da linha ferra Não foi só Uma abertura De uma passagem Onde foi Já faz dois anos Isso E foi gasto Cento Quase Cento e cinquenta mil reais Então não é só Um pedido De passagem É a retirada Da linha ferra Então Vale ressaltar A população Que até agora Também não tem Não sabe se foi feito O projeto Não sabe o que foi feito Não sabe o que foi feito Com o dinheiro Sabe que a linha Está lá E que não foi retirado Nada ainda Tá bom Obrigado a todos Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra Vereador Serginho Seu presidente Mesa de diretoras Vereadores Demais pessoas Aqui presente Por lembrar Com relação A passagem Ali Da linha Ali Que parece Que o Thiago Viu ali hoje Foi resolvido Vale lembrar Que Até por duas vezes Eu coloquei Indicações Na passagem De nível Ali No Montevidéu No bairro Ali Porque ali Também Numa passagem De urgência Dependendo Uma polícia Uma viatura Que tiver que passar Ali numa perseguição Também Fica difícil Porque pega No teto Da viatura E no principal Também Se precisar Na necessidade De uma pessoa Ali De uma ambulância Se o trem Estiver na linha É um transtorno Então Acho que ali É simples Vale aqui Ter como hoje Uma indicação Para que rebaixe Ali o asfalto O nível ali Para que se dê Para passar ali Tanto uma viatura No caso Uma perseguição Como uma ambulância Num socorro Então vale a pena Aqui só lembrar Que eu já fiz Essas duas indicações E já que o motivo É a linha do trem Hoje Foi uma lembrança Obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Então não tendo mais Vereador A gente Passaremos então Para a ordem do dia Ordem do dia Requerimento Número 39 2012 Do vereador Adalberto Fascina E outros Solicita Ao executivo Informações Sobre o funcionamento Da fonte luminosa Do parque Interlagos O requerimento Número 39 2012 De autoria Do vereador Adalberto Fascina Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com o voto contrário Do vereador Amauri Obrigado Passaremos então Para as explicações Pessoais Algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra A vereadora Amauri Senhor presidente Eu gostaria De solicitar Para o plenário Nós somos Vereadores E todos nós Temos o direito De fazer uso Da palavra aqui Independente Da bandeira Política Que vocês Defendem Todos nós Somos Representantes Da população Aqui Senhor presidente Eu gostaria Que o senhor Mantesse a ordem No plenário Por gentileza Você pode achar Que eu já estou tentando Se você não tumultuar Também A gente vai manter Eu só quero Eu só quero fazer uma Por favor Eu pediria Que o público Se mantivesse quieto Para que a gente Não haja Problemas Está em véspera Véspera de eleições Todo mundo Com nervo Afora da pele Vamos manter a calma Aqui dentro Eu peço a todos Obrigado Obrigado Do município Através Através da tv Que todos Os ministros O ministério Do transporte Como um todo Do alto escalão Foi demitido Demitido Exonerado Isso Atrasou A retirada Da linha ferra A retirada Da linha ferra É um sonho Sim E continua E eu tenho convicção Que aqui Ninguém é contrário Ninguém é contra A retirada Da linha ferra Afinal de contas A linha ferra Traz um transtorno Para o município Foi feito um levantamento Na época Do custo Do valor Que ficaria Para retirar A linha ferra Do município Para ser feito O contorno Ferroviário Para passar lá Por trás Na altura Lá do restaurante Chaparral E sair aqui Da área central Da cidade Fica em aproximadamente Um milhão de reais A cada quilômetro Seriam aproximadamente 22 quilômetros Para fazer Esse contorno Ferroviário Então ficaria Aí num custo De aproximadamente 22 milhões De reais O nosso pedido É que isso Fosse incluído No orçamento Federal E temos sim O sonho E o desejo Que em 2013 Isso possa se tornar Realidade Ok Mais algum vereador Quer fazer uso Da palavra E explicações pessoais Como não tem mais vereadores Eu convido então O senhor Marco Antônio Rocha Escrito na tribuna Livre Para adentrar Ao plenário Boa noite Marcos Eu Eu só queria te dizer Que em conformidade Com o nosso regimento interno O senhor terá o prazo De no máximo 30 minutos Para uso da palavra Sendo 15 minutos Para exposição Sem apartes E em 15 minutos Para debate Com os vereadores Isso é lógico Isso é um tempo Que a gente está aqui E a gente é democrático Se houver necessidade Eu acho que nada Vai impedir Se precisar de mais tempo Certo Marcos? Isso é um regimento nosso Para a gente tentar acompanhar Você está à vontade Boa noite Ao senhor presidente E demais vereadores E ao público aqui presente E também aos internautas Que nos acompanham Talvez na internet O motivo que me trouxe Até esta tribuna Foi que em sessão anteriores O novo vereador Amaury Em parte de seu pronunciamento Alega Que os documentos Da Santa Casa Estão atrasados Por culpa Dos antigos provedores A Santa Casa Realmente Precisa estar em ordem Com alguns De seus documentos Que são certidões E registro Para que possa Ter benefício Da filantropia Senhor vereador Amaury Quando assumir A provedoria No momento Mais difícil Da entidade Devido a política E a dívida Do famigerado Convênio Esclareço Que os referidos Documentos Estavam vencidos Desde 2012 Desde 2000 Com empenho E muito trabalho Consegui as novas certidões Da CNAS Com data Uma com data De 10 de maio De 2004 E outra Em 26 de julho De 2004 Uma para um ano De vencimento E outra Para seis meses As quais Possuo cópios Para passar Em suas mãos Para não Houver dúvida Da minha seriedade Com a entidade Esclareço ainda Que após Minha saída Em 2005 Deixei Parte Deixei As certidões Deixei as certidões Foram revalidadas Até 2008 Fonte Fornecida Através Daquela entidade Esta semana Podemos notar Que a entidade Ficou sem certidão Após 2008 Até o momento Pois Coincidência Essa Que é Pedido Período Em que vocês Assumiram A entidade Então peço Para vossa excelência Dar nomes Às boas Pois Após levantamento Levantei Que a prefeitura Repassou Para a Santa Casa 3 milhões 890 mil reais Mais 175 mil Da Secretaria Da Saúde Não tive Informações Sobre A receita Do SUS Que deve ser Aproximadamente Uns 80 mil Mensal E isto É uma previsão Minha Não consegui Pegar lá Uma estimativa O ganho O ganho Particular Do hospital E do plano De saúde Não foi possível Fazer levantamento Também Faltou dados Então somando Tudo Até o momento Temos O valor De 7 milhões Mais ou menos 7 milhões 840 mil reais Isto sem Contar o plano E o particular Então Nobre vereador É uma quantia Razoável Se com todo Este dinheiro Vocês não Conseguiram As novas Certidões Então que Acho que a Administração De vocês Junto a Santa Casa Deixou a desejar Reforçando ainda Que fui provedor Sem remuneração O que não Ocorre hoje Esclareça O senhor Que após Assumir A provedoria O prefeito Da época Cortou todos Os repasses De verbas Aquela entidade Então senhor Vereador O que ocorre É que a Administração Da época Não prejudicou O provedor Marco Rocha E sim A população Assim mesmo Sem dinheiro Consegui Muitos Feitos Com apoio De funcionários Funcionários E a população Aguaiana Feitos Na época Conseguimos Referenciar Na DIR 20 Na época DIR 20 Hoje DRS Operação De Prosta Mudança De reformas De dispensário Férias E folgas Dos funcionários Estavam Em situações Irregulares Organizamos Arquivo Aquisição De partilheira Mudamos Sistema De gás De cozinha Para mais Econômico Implantamos Sistema Automatizado Para melhorar O custo Reformamos O autocrave Que estava Três anos Em Mujiguassu Parada Por falta De verba Consegui Recuperar E trazer De volta Reformando Centrífico E secadoras Implantamos Sistema De compra Com no mínimo Três cotações Implantamos Crachá Identificação Visitante Implantamos Padronizações De valores De serviços Prestados Pela Entidade Passada Pela Mesa Reforma E mudança Da farmácia Após tudo O que passei Para vossa Excelência Espero que seja Justo Com as pessoas De bem E procuro Informações Antes de criticar Na minha Na minha gestão Na minha gestão Na minha gestão Fechava As contas Mensalmente Possuo Cópia Dos meus Balancetes Auditado Pela Auditoria Paz de Menezes Na época Assumi a Santa Casa Com dívida De 140 mil A fornecedores Consegui pagar Com muito esforço 61 mil Ficando 85 mil Para trás As trabalhistas Que surgiram Do convênio Passou Para responsabilidade Da prefeitura Então a Santa Casa É viável Ser bem administrada Situação Hoje Que apurei Na entidade A dívida É de 800 mil Reais Fora as trabalhistas Que estão na Santa Casa Mais um empréstimo De 450 mil Reais Feito recentemente A pagar Isto fora Prefeitura Empréstimo Esse Ainda Levantando Na entidade Esse empréstimo Foi feito Sem Sequer Uma ata Com os irmãos Dando ciência Para que Que era isto Pelo menos Fui informado Pedi cópia Da ata Disse não existir Sabe Nobre vereador Por que Retalharam A minha administração Porque fui capaz De administrar Com o mínimo E fazer o máximo E os incapazes Com o máximo Não fazem o mínimo Agradeço A todos os funcionários E a entidade E ao povo Que em mim Depositaram confiança Na época De todos os documentos Que porto em minha mão São meros documentos Que levam valores Mas o mais importante Para mim É este documento Aqui Que se o senhor quiser Passa As suas mãos Isso aqui é um abaixo Assinado De todos os funcionários Da Santa Casa Na época Que a mim Pediram para continuar Isso daqui É o documento Mais valoroso Que eu tenho Comigo Hoje Para prestar conta Para o senhor E infelizmente Eu não fiquei Porque se eu Continuasse Com a retaliação Em cima da Santa Casa Eu prejudicaria a entidade Isso jamais Eu faria Muito obrigado É o que tinha Esse planar Algum vereador Quer fazer Alguma pergunta Ao Marcos Senhor Marcos Rocha Eu não vou fazer Uma pergunta A você Certo Por que Eu sou Testemunha viva No seu trabalho Dentro da Santa Casa E se você Recordar bem Você acabou Sendo uma indicação Minha Para provedor Certo Confiei na sua pessoa E não me arrependi Companhei O seu serviço De perto E posso Considerar Que você Foi um ótimo Provedor Não posso Esquecer Nunca Que você Todos os dias Chegava no hospital Com a sua Caminetezinha Carregada De legumes E mantimentos Você aparecia Várias vezes Por dia Lá Em horários Inesperados E você Nunca vou esquecer Você fez Uma das maiores Quermesses Em benefício Da Santa Casa Você fechou A rua Em frente A igreja E lá Nós tivemos Uma quermesse Excelente Que rendeu Bastante dinheiro Para Santa Casa Então Eu não vou fazer Nenhuma pergunta De jeito nenhum Acompanhei Seu trabalho Foi um trabalho Sério Apolítico Tá certo Então Eu só posso Dizer Nesta noite Que eu parabenizo O seu trabalho Tá certo E nunca deixei De fazê-lo E elogiá-lo Tá certo É isso que eu tinha Que fazer E falar Obrigado Mais algum Vereador 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 Amaury Boa noite Boa noite Marcos Importante A sua presença Pra provar A democracia Dessa Casa De Leis Queria alertá-lo É Que você acabou Pegando carona Lógico Nesse assunto Né E fazer aí Uma campanha eleitoral Tomar cuidado Com a justiça eleitoral Que isso tá sendo Registrado em ata Né É Senhor presidente Eu gostaria Marcos Eu gostaria Marcos Talvez O comentário Que eu fiz Realmente Eu fiz Esse comentário E eu acredito Piamente Que esse comentário Respingou Na sua pessoa Você sabe Que eu nunca tive Absolutamente Nada contra a sua pessoa Né Mas é Importante Deixar claro Que quando você faz Um comentário E você falou Pra dar nome Aos bois Você acredita Que você sabe De quem eu tô falando Mas se você não sabe Fica à vontade Mas veja bem Eu gostaria só De fazer algumas perguntas Pra você Marcos Dentre elas Eu gostaria De fazer uma pergunta Pra você Você sabia Que o provedor Anterior Ou alguns provedores Anteriores A você Capturava Deixava retido 10% Das AIHs Ilicitamente Você tem conhecimento Disso? Sim Tem conhecimento Disso? Tem e pus pra frente Ok Eu gostaria De perguntar Também Marcos Se Durante a sua gestão O plano de saúde Da Santa Casa Sofreu algum reajuste E se você conhece Na data de hoje A situação Dos planos de saúde A atual conjuntura Dos planos de saúde Como um todo No país Antigamente Era uma lei Hoje mudou De acordo Que eu também pago Um plano de saúde Então ele teve Umas mudanças Que realmente O plano da Santa Casa É difícil se encaixar Com isso Aí eu não sei Se eu entro mais a fundo Não sei qual é o meu tempo Só pra explicar O porquê Dessa pergunta Marcos É importante esse debate Porque assim Maurício Se não a gente vai Complicar aqui É o que eu disse A gente tem mais 15 minutos Marcos Mas não Só pra Você fez seu depoimento Seria 15 minutos Pra falar A gente tem mais 15 minutos Pra todos os vereadores Fazer a pergunta Por isso vereador Pois não Seu presidente Você fez a pergunta Você pode fazer a próxima Não, não Eu só vou Não Você pode fazer Eu só vou Após você fazer a pergunta Eu vou colocar a palavra Pra ver se algum vereador Quer fazer a pergunta Pra gente fazer o O círculo Porque as vezes Você vai fazer Duas, três, dez perguntas Não, não Entendeu? São poucas Então quer dizer Você faça uma Eu coloco em aberto Pra ver se algum vereador Se o outro vereador não quiser A gente vai matando Os 15 minutos Não, tranquilo É só pra esclarecer Essa Essa Esse discurso Que foi feito Por minha pessoa Que eu entendo Que respingou no marco No qual Não era a minha intenção Porém entendo Que respingou E acho importante Marca A sua presença aqui Pra gente esclarecer Alguns pontos graves Que aconteceram Na Santa Casa Né Você deve saber Que a Santa Casa Desde o ano De 2002 Há dez anos Não consegue O seu alvará Junto a vigilância sanitária Você tem conhecimento Disso Marcos? Tenho Você tem o conhecimento Você tem o conhecimento Do porquê Disso Marcos? Do porquê É o seguinte Que a Santa Casa Tem que se enquadrar Em algumas normas Novas da vigilância sanitária Só que aí Eu vou falar com o provedor Com o provedor A gente resbala Na falta de dinheiro E quando se tem dinheiro Não se faz Correto É Eu gostaria de perguntar também Se você se recorda Se você se recorda Quanto que a prefeitura Passava pra você De subvenção na época? Nunca me passou um tostão Tem pra provar pro senhor Exatamente Né? É O governador Algum governador Quer fazer alguma pergunta? Atualmente Atualmente É repassado Pra ajudar a Santa Casa Cem mil reais por mês Um milhão e duzentos mil reais por mês Foi repassado Nesse último exercício A Santa Casa Hoje sobrevive Com três fontes O plano de saúde Que infelizmente Está quebrado Por que o plano de saúde Está quebrado? Uma pessoa De aproximadamente Setenta anos de idade Que tem um plano da Unimed Os ouvintes da internet Devem ter conhecimento disso Paga O plano da Unimed Paga entre Quinhentos e seiscentos reais O plano de saúde Da Santa Casa de Aguaí Pra uma pessoa De sessenta Sessenta reais Pagava Oitenta reais por mês É gritante A diferença É gritante Outra coisa O comentário Que o Marco fez Com relação Ao valor repassado Pelo SUS Eu tenho quase Convicção Que o valor É cento e quinze mil reais Então são Cento e quinze mil reais Do SUS Cem mil reais De repasse Da prefeitura Acontece Senhoras e senhores Ouvintes da internet É importante Esclarecer Que um paciente Que fica internado Na Santa Casa de Misericórdia Por uma Pneumonia E que precisa Ficar cinco dias Internado Vai gerar um custo Pra Santa Casa Entre soro Medicamento Equipamentos E tudo mais Na casa De quinhentos reais E o SUS Repassa pra Santa Casa Quarenta e cinco reais E a diferença Como que faz Esse é o motivo E a realidade Da dificuldade De todas as Santas Casas Do país Aguaí Não é diferente Das demais cidades Olha Porque está ruim Lá fora Porque está ruim Lá fora Significa que o quintal Da nossa casa Tem que estar errado Não Eu vou fazer o seguinte Pois não Presidente A tribuna É feita Para a pessoa Vim aqui Agora Parece que Quem está fazendo Parte da tribuna Aqui é o senhor Pois é Mas vejam bem Pera um pouquinho Eu me sinto Eu me respeito Faça o favor Eu me sinto na obrigação Eu peço Que o senhor Faça a pergunta E aguarde a resposta Agora Se o senhor For falar Eu acho melhor Então a gente Não colocar Porque o que aconteceu Nessa casa Foi o seguinte O Marcos Rocha Ele veio aqui Para quê? Para se defender De uma denúncia Que foi feita Pelo senhor Nessa casa Que a culpa Da Santa Casa Está onde está Que foi nas Administrações anteriores Agora chega O ex-provedor Disse Que de 2009 Para cá Que não se obtém Os documentos Então Pera um pouquinho Vamos colocar Os pingos Nos isso 2009 Para cá Antigas administrações Não Eu peço Que o pessoal Então gente Eu pediria o seguinte Vereador O senhor faça a pergunta Ok senhor presidente Agora O senhor Não tem que se explicar nada O senhor faça a pergunta E deixa que o Marcos responda Agora Se for para o senhor Quiser Vamos fazer o seguinte O senhor se inscreve Para a próxima tribuna livre E vem e fala O senhor quiser Ok senhor presidente Ok senhor presidente A democracia tem que existir Nessa casa de leis E eu quero também Deixar registrado Então eu peço Que o pessoal Não se manifeste Mais uma vez Eu quero deixar registrado Aqui em ata Faça a pergunta Faça a pergunta E o senhor Eu quero Eu quero aqui Fazer uma pergunta E junto com essa pergunta Deixar registrado em ata Que se porventura O atual provedor Da santa casa Bem como O provedor Anterior Veio aqui E tem o direito De fazer uso Da tribuna livre Essa casa É uma casa Democrática E importante Esclarecer Todas as dúvidas Que ele fique à vontade Também de vir aqui Esplanar Isso aí foi colocado Por mim Quando o senhor Fez a denúncia Isso é importante Deixar claro Para finalizar Marcos Você pode ficar à vontade De responder sim Ou não Enfim Eu gostaria só De fazer mais uma pergunta Para você Com a palavra O vereador Sardinho Vai fazer a pergunta Depois o senhor Volta a fazer Se não der os minutos Certo? O senhor vai intercalar As perguntas? Não, lógico Senão você vai ficar A noite inteira Fazendo pergunta Ninguém vai fazer mais Senhor Marco Boa noite Gostaria até Das palavras Do doutor Dalbert Parabenizar Pela sua gestão E Gostaria de fazer Uma pergunta Se foi na gestão Do senhor Que o prefeito Gutenberg Está respondendo Por um ato De improbidade Administrativa Enfraudar O SUS Era na sua gestão? Não era na minha gestão Não era? Que eu saiba não Está ok Não chegou ao meu conhecimento Isso daí E também gostaria De falar Que eu tenho certeza Que como Presidente dessa casa Convidou Tanto você Como Ex-provedor Está aberto aqui Para todos Democraticamente Parabéns Parabéns A casa junta A DIR20 Hoje DRS E incrível Que pareça O que me deram Na época Que eu consegui Também Que hoje Eu não sei Se consegue mais Não sei Pranjamento Da Secretaria Do Estado De Saúde Está aqui Tem documento Então tudo Eu gosto de trazer Para provar Dos 21 municípios Componentes Da DIR20 De São João do Boa Vista Apenas 9 Unidades hospitalares Tem capacidade De financiamento E gerenciamento Estando Dentre elas A Santa Casa De Aguaí Então Nós temos Problemas Todas as Santa Casa Temos Mas a nossa Santa Casa Ela é viável O que tem que fazer É um trabalho sério Lá dentro Mudança De Porque hoje Nós estamos Enfrentando Uma coisa Engraçada A população Às vezes Clama E às vezes Não vai atrás Hoje Lá consultando A provedoria Hoje Foi feita Uma nova Irmandade Certo Só que Pelo que eu vejo Essa nova Irmandade Se acaso Ocorrer De Esse prefeito Que está na gestão Hoje sair Esses irmãos Bandeia junto Embora Santa Casa Fica leal De novo Isso não pode Acontecer Em maneira Nenhuma Ou nessa gestão Ou na outra Que vier Ou as que anteceder A Santa Casa É a Santa Casa Então Essa demanda De irmão Prejudica muito Prejudica muito Tá Vereador Milanes Como a gente Já esgotou O prazo O senhor Queria fazer Alguma pergunta Vereador Landiva Cezinha Tiago Serginho Como a Mauri Fez 200 perguntas Eu não vou nem Querer perguntar Porque senão Ele vai querer Fazer mais uma Vereador Adalberto Então Marcos Eu queria que você Fizesse Se você quiser Fazer as considerações Finais E eu agradecer E dizer novamente Que essa casa Está de portas Abertas Para qualquer Cidadão Que quiser Fazer o uso Da tribuna Livre Coisa que foi Implantada Nessa casa Há muito tempo E pouca gente Usa Que deveria ser usado Mais vezes E muito obrigado Pela presença Muito obrigado A todos Nada mais Havendo a ser tratado E sob a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos E encerro A presente O duro O duro É comentar O doutor D'alberto Putucando Eu aqui